Fala pessoal, beleza? Trazendo mais um vídeo para o canal e hoje pessoal eu vou estar mostrando aí como você está mudando foto do perfil aí dos destaques. Para você que tem interesse de estar mudando aí a foto do perfil dos destaques aí do Instagram, mas não sabe como, tem dúvidas, vou mostrar aqui um passo a passo bem simples, tá pessoal? Então pessoal, o que é que vocês vão estar fazendo? Simples, você vai estar acessando aí primeiramente o seu Instagram, entrando aí no seu Instagram, você vai vir aqui no seu perfil, tá pessoal? E clicando no seu perfil, ele vai estar dando acesso aqui aos destaques aí do seu dispositivo, ele tem o destaque, então para você que tem interesse de estar mudando aí a foto do perfil, você vai clicar e segurar o destaque aqui. Aqui ele vai aparecer as opções pessoal, e aqui você vai clicar em editar destaque. Clicou na opção de editar destaque, ele vai estar dando a opção para você estar mudando aí título, mas essa função aqui não nos interessa agora pessoal, o que vai nos interessar é a opção aqui de editar capa. Então clicou na opção editar capa, e aqui pessoal, é só você estar clicando nessa opçãozinha aqui ó, da galeria, dê um clique nela, e aqui ele vai estar abrindo todas as fotos que tem na sua galeria, aí é só você estar dando um clique aí na foto que você quer estar adicionando na capa, e clica em avançar. Clicou em avançar, ele já mostra aqui como vai ficar a foto na capa, então você clica em concluir, clica em concluir novamente, e pronto pessoal, ele vai estar carregando, e destaques atualizado, pode ver que aqui a foto do perfil aqui dos destaques foi aí mudada, tá pessoal? Então, é basicamente esse o vídeo, espero ter ajudado, se você gostou do vídeo, deixa o like, tamo junto, e até a próxima!